É claro que, tipo assim, não é em 100% dos casos, quando a gente erra, quando a gente tem algum desvio durante a cirurgia guiada, a culpa seja 100% nossa, ou algum resultado insatisfatório. Desvia uma coisa, resultado insatisfatório é outro. Que desviar depende de estabilidade de guia cirúrgico, entendeu? Se você não se atentou, assentamento. E resultado insatisfatório, ele depende, basicamente, ele depende do como foi planejado aquele caso de implante guiado, né? Vocês vão ver aqui alguns casos que, assim, planejamentos bem distintos, entendeu? Mas se fossem deixados somente a cargo do centro de planejamento, entendeu? Talvez o resultado não fosse tão satisfatório. Então, é importante essa comunicação correta com o centro de planejamento, de tal forma que a gente tenha, assim, um planejamento de acordo com os nossos conceitos, não do centro de planejamento, com os nossos conceitos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar um caso assim, tá? Isso é um caso de aluno, deixar claro. Todos os casos que a gente mostra aqui é caso de aluno. Onde? O que que se faz? Esplanta, nesse caso? Entendeu? Ou não? Né? Vamos esplantar esses implantes? Né? Vamos manter esses implantes? Qual a angulação correta desses implantes? Né? Isso, a gente tem que discutir isso com o centro de planejamento. Se a gente olhar somente uma tomografia, a gente, muitas vezes, vai angular errado um implante, por exemplo, na região aqui do 24, perdão, do 14, desculpa, tá? Vai angular errado um implante na região do 14, tá? Ou, se angular errado, vai lenhar aqui o 13, tá? Aí, muitas vezes, o pessoal opta assim, então, vou remover esse 13 aqui e vou colocar um implante para fazer um on-for mais angulado, né? Com os implantes estais mais angulados, né? E isso somente olhando uma tomografia. Aí, vai para o centro de planejamento. Olha a importância de discutir isso com o centro de planejamento, tá? Olha a importância de discutir isso. Eu vou mostrar a imagem do print do planejamento do caso, tá vendo? Esse é o print, a parte superior é o print do planejamento do caso, né? Onde foram aproveitados os implantes, tá bom? Os implantes já pré-existentes e foram planejados outros implantes para somar, né? No caso de protocolo superior, com carga imediata e nivelamento ósseo, tá bom? Então, vamos lá. O que é isso?